Olá, equipe! Sejam bem-vindos novamente ao Enfermundo, o mundo da enfermagem. Nessa aula, vamos entender o que é o Conselho Nacional de Saúde de uma forma bem simplificada, quando ele foi criado, sua missão, composição, eleições e atribuições. Então, vamos lá! O Conselho Nacional de Saúde, CNS, é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde, integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde. Uma instância é uma autoridade competente sobre determinadas questões, competência e poder de decisão de órgão ou autoridade. Colegiada, que está reunindo com outras pessoas em colégio, uma corporação. Deliberativa, que decide após consulta ou reflexão, no Conselho Deliberativo, que tem autoridade para decidir, geralmente, por votação, na Comissão Deliberativa. O Conselho Nacional de Saúde foi criado em 1937 e as atribuições atuais do Conselho estão regulamentadas pela Lei 8.142, lá de 1990. Sua missão é fiscalizar, acompanhar e monitorar as políticas públicas de saúde, que nada mais são do que conjuntos de programas, ações e decisões tomadas pelos governos nacional, estadual ou municipal, que afetam a todos os cidadãos nas suas mais diferentes áreas, levando as demandas da população ao poder público. Por isso, é chamado de controle social na saúde. O Conselho é composto por 48 conselheiros titulares e seus respectivos primeiros e segundos suplentes, que são representantes dos segmentos de usuários, trabalhadores, gestores do SUS e prestadores de serviços em saúde. Além do Ministério da Saúde, fazem parte do CNS movimentos sociais, instituições governamentais e não governamentais, entidades de profissionais de saúde, comunidade científica, entidade de prestadores de serviço e entidades empresariais da área da saúde. O CNS tem eleições. E como elas funcionam? Elas acontecem a cada três anos para escolher os seus membros, que podem se candidatar seguindo as regras regimentais. O CNS também tem uma presidência. Ela é eleita entre os próprios conselheiros e conselheiras. Dentre as principais atribuições, o CNS é responsável por realizar conferências e fóruns de participação social, além de aprovar o orçamento da saúde e acompanhar a sua execução, avaliando a cada quatro anos o Plano Nacional de Saúde. Agora, o Plano Nacional de Saúde, o PNS, é um instrumento noteador no planejamento das atividades e das programações de cada nível de direção do Sistema Único de Saúde, com a vigência de quatro anos, segundo a Lei 8080, de 1990. Você pode achar isso lá no artigo 36. Tudo isso para garantir que o direito à saúde integral, gratuito e de qualidade, conforme estabelece essa Constituição de 1988, seja efetivado para toda a população do Brasil. E como você pode saber mais sobre o CNS? Você pode visitar o portal deles. É o conselho.saude.gov.br. E fique atento a qualquer atualização, pois eu não sei quando você assistir a essa aula. E esse endereço pode mudar. Lá você pode encontrar notícias, boletins relacionados a gastos federais do Sistema Único de Saúde, também, que isso é aberto, informações sobre o conselho, atos normativos, calendários de reuniões do conselho, imagens, vídeos, publicações, relatórios e revistas, as conferências de saúde, ações e programas. Então, eu super aconselho você a visitar esse site para ler essas informações após essa aula, ok? Agora, vamos responder. O que é o Conselho Nacional de Saúde? O Conselho Nacional de Saúde, CNS, é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde, integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde. 2. Quando o CNS foi criado? Foi criado em 1937. 3. Qual a lei que regulamenta as atribuições do CNS? É a lei 8.142, de 1990. 4. Qual a missão do CNS? Fiscalizar, acompanhar e monitorar as políticas públicas de saúde. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Boa sorte nas suas provas, nos seus planos. Apoie esse canal de educação curtindo esse vídeo, compartilhando ele nos seus grupos de estudo e redes sociais. E, é claro, siga o Enfermundo para fazer parte dessa comunidade de estudos. Obrigada! Nos vemos na próxima aula, que será sugerida para você, agora! Apoie o Enfermundo para fazer parte dessa comunidade de estudos. Apoie o Enfermundo para fazer parte dessa comunidade de estudos. Apoie o Enfermundo para fazer parte dessa comunidade de estudos. Apoie o Enfermundo para fazer parte dessa comunidade de estudos. Apoie o Enfermundo para fazer parte dessa comunidade de estudos. Apoie o Enfermundo para fazer parte dessa comunidade de estudos. Apoie o Enfermundo para fazer parte dessa comunidade de estudos. Apoie o Enfermundo para fazer parte dessa comunidade de estudos. Tchau, tchau.